E a minha autarquia? Como tá você, Doquinha? Coxinha, eu vou bem. Quem não tá muito bem parece que é o patrão. O que foi que houve com aquela carnívia? Coxinha, pelo que eu fiquei sabendo, sabe? O patrão tá fumando numa quenga. Parece que o faturamento da empresa esse mês ficou lá embaixo. Como é que é, Doquinha? O faturamento da empresa lá embaixo. Isso mesmo. O desentupimento de fossa esse mês não foi bom, não. Doquinha, isso é reflexo da crise. O povo antigamente não tinha o que comer. E agora não tem nem o que cagar. Pois é, Coxinha. Eu não quero nem passar perto da sala dele hoje. Doquinha, aqui pra nós. Isso é queixo. Como assim, Coxinha? Ele tá chorando só pra não dar o aumento que prometeu pra nós. Será, Coxinha? Doquinha, isso é um miserável. Um mão de vaca. Você ainda acredita nesse cagão? Mas, Coxinha, eu só sei que ele tá de um jeito ali que eu não sei não, viu? Doquinha, todo patrão é assim. Inventa qualquer desculpa que é pra não dar aumento pra funcionário. Mas comigo, isso não cola não. E o que é que tu vai fazer, Coxinha? Vou lá na sala dele reivindicar os nossos direitos. Mas, Coxinha, mas logo hoje o homem tá fumando numa quenga. Bom, é assim. Que a gente se agarra logo lá dentro e a chibata come. Não, Coxinha, não pode ser assim, não. Doquinha, me prometa uma coisa. Sim, Coxinha. Quando eu tiver dando a pisa nele, não vá apartar. Promete ou não promete, Doquinha? Eu prometo, sim. Pois promessa é dívida. Eu acho que você tá se precipitando, Coxinha. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal, tudo bem? Josa, você apareceu na hora certa. Foi ou não foi, Doquinha? Foi, sim. Como assim, Coxinha, hein? Eu não tô entendendo, não. Você se lembra daquele aumento que o patrão prometeu pra nós? Ah, sim, os 9%? Exatamente. O discídio? Perfeitamente. Hoje é o dia da gente reivindicar isso. E vamos aproveitar que ele tá de bom humor. Pra você ir lá negociar com ele. Eu? Mas é claro, você é o homem mais indicado. Você é catedrático. Você é uma capacidade. Um caminhão carregado e sem terra. É ou não é, Doquinha? É, sim. Mas, Coxinha, ele nunca nem sequer me deu bom dia. Mas também você, só entra tarde. Ah, mesmo. Mas ele tá de bom humor hoje, tá? Tá um viludo. Uma seda. Que que tem que ir lá? Sou eu, é? Vai lá, se você chegar lá, ele é capaz de dar a cadeira dele pra você sentar. É sobre o nosso aumento, é? Perfeitamente. Agora, Josa, não se rebaixe. Chegue lá botando moral. Eu? Sim. Quando chega lá, tu diz logo assim, como é que é? O aumento sai ou não sai? Ah, eu tive que dizer isso, é? Perfeitamente. E aproveite esse bom modelo e hoje. E reivindique mais de 9%. É ou não é, Doquinha? É, sim. Então vou lá. Mas quanto é que eu peço? Peço uns 20. 20%? É. Do jeito que ele tá lá hoje, é capaz de ele dar 25%. É ou não é, Doquinha? É, sim. Ele tá uma seda. Então vou lá, volto já já. Vou lutar pelos nossos direitos. Eu tô uma fera hoje. Vai porque quer. Falta de aumento é que não é. Uma coxinha. Tu colocou o pobre do Josa num rabo de foguete. É bem capaz do patrão dar as contas dele. Se der, o Josa não vai fazer falta. Não faz nada aqui mesmo. Uma coxinha. E não me apareça mais aqui. E aí, Josa? O homem deu nosso aumento? Aumento? Ele é me dando em uma pizza. Vai-te embora, carniz. Eita, coxinha. Acho que ele passou assustado. Doquinha, agora é sua vez. E ir lá cobrar nossas horas extra. Mas, coxinha, eu tô ficando é velho, não é doido, não. E comigo é assim. Funcionário mole não procedeu. A tesoura comeu. Vai, carniza. Vai, carniza. Vai, vai, carniza. Vai, carniza. Vai, carniza. Vai, carniza. Vai, vai, carniza.